É mais uma da voz da sofrência Falar de mim é fácil, né? Apontar o dedo vai ser fácil, né? Difícil é viver tudo o que eu vivi Difícil é sofrer assim como eu sofri Se eu tô andando todo dia embriagado Se eu tô levando a vida de um pobre coitado Um cachorro sem dono Que perdeu a direção A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração Ai, 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 como dói, dói Ai, 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 como dói, dói Dói, 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 dói Se eu tô andando todo dia embriagado Se eu tô levando a vida de um pobre coitado Um cachorro sem dono Que perdeu a direção A culpa não é da cachaça não A culpa não é da bebida não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração A culpa não é da cachaça não A culpa não é da bebida não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração Ai, 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 como dói, dói Ai, 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 como dói, dói Dói, 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 dói E essa vai tocar no paridão do meu parceiro Bola Alô, PV, som, alô, golzinho, treme, terra Você podia ter caprichado menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde está E o que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada, você só queria me usar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zena Não faltou esquema É culpa da morena, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu vou fazer Se essa morena rouba a cena Me diz o que é que eu vou fazer Se a morena rouba a cena Parei no segundo exato Que os seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava Eu dizia do nada O amor, eu vaporou, morreu Mesmo sabendo que as chances são praticamente nula O meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama Vim virar pro outro lado Esquecer, não esqueci Eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada, você só queria me usar Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena É mais uma no repertório mais atualizado do Brasil, bebê Escuta o rap E oi, subida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher Fui enganada e sentiu o gosto Anda e lembra de mim Quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Escuta, escuta Escuta, escuta Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu O quem não quer sou eu O quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar O humor é de ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar E só de maldade eu não vou bloquear Repertório novo da voz da sofrência E oi, subida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher Fui enganada e sentiu o gosto O que aconteceu, mulher Fui enganada e sentiu o gosto Anda e lembra de mim Quer voltar de novo O nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu O quem não quer sou eu O quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, o humor é de ligar Que eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, o humor é de ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Só de sacanagem eu não vou bloquear Mais Suíli! Uma coisa na voz Sou meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Eu quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvinte Você é a coisa, mas isso é um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse paqueno feliz de verdade Vem matar logo o desejo, e quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Alô meu patrão, Alô meu patrão, Alisson Sheik Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Eu quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvinte Você é a coisa, mas isso é um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse paqueno feliz de verdade Vem matar logo o desejo, e quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu O teu beijo me enlouqueceu Sabe por que não saiu da sua? É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz um amorzinho me abor Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você É mais um repertório da voz da sofrência atualizando Escuta o rap Sabe por que não saiu da tua mente? É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz um amorzinho me abor Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Não quero mais amor de duas horas Quero você a vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo teu amor Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo O seu amor O seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Muito obrigado meu parceiro Zé Wilker Tamo junto meu parceiro Rafa Black Volta a sofrência Mais um no repertório da voz da sofrência Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá gamado em você Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá gamado em você Tu vai sentar no pai Vai, vai sentar no pai Vai, vai sentar no pai Vai, 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 vai Tu vai sentar no pai Vai, vai sentar no pai Vamos curtir, beijar na boca Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá gamado em você Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá gamado em você Tu vai sentar no pai Vai, vai sentar no pai Vai, 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 vai Tu vai sentar no pai Vai, vai, vai Vai sentar no pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai sentar no pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tu vai sentar no pai Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Alô meus empresários, Alisson Mídia e Nando Júnior, tem que ser respeitado Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, quer se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, quer se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Atualizando o repertório da voz da sofrência Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô A quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa Saudade, saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô A quem doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa Saudade, saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí E essa aqui é mais um hit do Rafa E eu sei que eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que não iria te abandonar Mas me perdoe, eu falhei E eu sei que eu jurei te amar Jurei ficar Jurei que não iria te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Eu sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, eu já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, eu já não quero mais Pode fechar a porta Pode fechar a porta Amor, você errou demais Você me maltratou demais Eu sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, eu já não quero mais Mas que pena, eu já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora, você errou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, você errou demais Mas que pena, eu já não quero mais Não adianta nem chorar Se humilhar Correr atrás Ai, 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 ai Você vai tomar cor Novo, passa uma semana sem dormir em casa Meu endereço novo agora é na balada E se sente saudade, tenta procurar Em GPS Você vai tomar cor Mais um hit da voz da sofrência Sofrência Escuta o Rafa Dei chance pra você mudar E não valorizou Mais uma vez você brincou de amar Por isso agora vai sofrer de amor Porque eu cansei de ser capaz em tua mão O mundo girou Agora vai ter troco Vai se preparando Porque tudo que vai e volta Essa é a lei do retorno Você vai tomar corno Vou passar uma semana sem dormir em casa Meu endereço novo agora é na balada E se sente saudade, tenta procurar Em GPS Você vai tomar corno Vou passar uma semana sem dormir em casa Meu endereço novo agora é na balada Se sente saudade, vem me procurar Em GPS Você vai tomar corno Vai cantar comigo, meu parceiro ao vivo Chega pra cá, meu filho Chega pra cá, meu filho Chega pra cá, meu filho Porque eu cansei de ser capaz em sua mão O mundo girou e agora vai ter troco Vai se preparando porque tudo que vai e volta Essa é a lei do retorno Você vai tomar corno Vou passar uma semana sem dormir em casa Meu endereço novo agora é na balada E se sente saudade, tenta procurar Em GPS Você vai tomar corno Vou passar uma semana sem dormir em casa Meu endereço novo agora é na balada E se sente saudade, tenta procurar Em GPS Você vai tomar corno Tô Tamo junto, meu parceiro Rafa Vambora, viu? Tem que respeitar o homem Tchau É mais uma da voz da sofrência Seu jeito Essa é a última vez Nunca vai mudar por mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou o teu ex Não tem porque viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou o teu ex Não tem porque viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Canta comigo meu parceiro Kart Lobi Alô Rafa Alô Rafa Alô Rafa Meu nome é Kart Nascido e criado no prêmio Melhor deixarmos tudo como está Quando não quer não adianta tu explicar Eu sei seu jeito sempre foi assim E também sei que nunca vai mudar por mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou o teu ex Não tem porque viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou o teu ex Não tem porque viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Alô Rafa Sucesso irmão Nascido e criado no prêmio Meu nome é Kart Sobrenome é novo Sobrenome é novo Eu fui do céu ao inferno Fui na água do mar a lava de um vulcão Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção É mais uma do Rafa Eu me entreguei de coração Não me desforço Pra te fazer feliz Pra satisfazer teu gosto Se fosse preciso te dar uma estrela do céu Eu daria E pra não te ver morrer Eu doaria Eu doaria minha própria vida Mas só Que não foi o suficiente Pra não acabar O amor da gente Eu fui do céu ao inferno Fui na água do mar a lava de um vulcão Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Eu fui do céu ao inferno Fui na água do mar a lava de um vulcão Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Escuta o rapa! Eu me entreguei de coração Não mede esforço pra te fazer feliz Pra satisfazer teu gosto Se fosse preciso te dar uma estrela do céu Eu daria E pra não te ver morrer Eu doaria minha própria vida Mas só que não foi o suficiente Pra não acabar O amor da gente Eu fui do céu ao inferno Fui da água, do mar, a lava de um vulcão Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Eu fui do céu ao inferno Fui da água, do mar, a lava de um vulcão Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Mais uma pra atualizar o repertório da voz da sofrência Me viu bebendo Me viu bebendo Me viu dançando Me viu curtindo Me viu beijando Todos os sintomas de quem já te superou O que teus olhos veem Meu coração não sente Eu tô com saudade Mas também tô carente Não julgue a minha boca Não julgue a minha boca por se aventurar Se tá incomodada pede pra voltar Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca O coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca O coração tem nada a ver com a boca Eu não confundo as coisas Eu tô sofrendo Mas eu não sou trouxa Escuta o réu Alô meus amigos Alisson, meu amigo Nando, meus empresários Estourados A NJ Produções Tem que respeitar a marca do sucesso Me viu bebendo Me viu dançando Me viu curtindo Me viu beijando Todos os sintomas De quem já te superou O que teus olhos veem Meu coração não sente Eu tô com saudade Mas também tô carente Não julgue a minha boca Por se aventurar Se tá incomodada Pede pra voltar Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer, só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer, só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas Eu tô sofrendo, mas eu não sou trouxa Não confunda as coisas Eu tô sofrendo, mas eu não sou trouxa Essa vai doer demais Tô evitando até sair de casa pra não ter que dar A resposta errada se alguém perguntar Se eu ainda gosto dela Tô me isolando desse mundo pra recuperar Esse meu coração que cansou de apanhar Mas os vizinhos não querem me ajudar É um vizinho tocando o Pablo E o outro tocando o Thierry Como é que não sofre assim? Como é que não sofre assim? É um vizinho tocando o Pablo E o outro tocando o Thierry Como é que não sofre assim? Como é que não sofre assim? Esses vizinhos covardes não tem dó de mim Tô evitando até sair de casa pra não ter que dar A resposta errada se alguém perguntar Se eu ainda gosto dela Tô me isolando desse mundo pra recuperar Esse meu coração que cansou de apanhar Mas os vizinhos não querem me ajudar É um vizinho tocando o Pablo E o outro tocando o Thierry Como é que não sofre assim? Como é que não sofre assim? É um vizinho tocando o Pablo E o outro tocando o Thierry Como é que não sofre assim? Como é que não sofre assim? Esses vizinhos covardes não tem dó de mim Esses vizinhos covardes não tem dó de mim É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha indecisão, pelo bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta Pra amar você, pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha indecisão, pelo bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta Pra amar você, pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Eu me entreguei de coração Em troca, ganhei traição Você nunca amou ninguém Você é uma bandida Agora o jogo virou O lado da moeda mudou Não preciso mais sofrer por esse amor Eu tô solteiro, tô E nem me perdi pra voltar Parará, papá, parará, parará Eu tô solteiro, tô E nem adianta chorar Parará, papá, parará, parará Eu tô solteiro, tô E nem me perdi pra voltar Parará, papá, parará, parará Mais um sucesso no ação Escuta o rap Eu me entreguei de coração Em troca, ganhei traição Você nunca amou ninguém Você é uma bandida Agora o jogo virou O lado da moeda mudou Não preciso mais sofrer por esse amor Eu tô solteiro, tô E nem me perdi pra voltar Parará, papá, parará, parará Eu tô solteiro, tô E nem adianta chorar Parará, papá, parará, parará Eu tô solteiro, tô E nem adianta chorar Eu tô solteiro, tô E não me perdi pra voltar Eu tô solteiro e não me perdi pra voltar Pra cantar comigo, meu parceiro, o senhor Rodrigues Oh, meu parceiro Rafa A voz da sofrência Tamo junto, irmão Além do teu olhar, o teu sorriso Eu amo tanto Procuro um defeito no teu jeito Mas não encontro O nosso amor é assim Assim é o nosso amor Meu jeito de olhar Foi o que me conquistou Então eu te amei E tudo que eu sei Dizer te amo é pouco Eu te amo demais Eu fiquei feliz A gente noivou E agora, enfim A gente se casou E pra esse povo Que sempre duvidou Vai ter que aceitar Que sempre foi amor Além do teu olhar, o teu sorriso Eu amo tanto Procuro um defeito no teu beijo Mas não encontro O nosso amor é assim Assim é o nosso amor Seu jeito de olhar Que me conquistou Então eu te amei E tudo que eu sei Dizer te amo é pouco Eu te amo demais Eu fiquei feliz A gente noivou A gente noivou E agora, enfim A gente se casou E pra esse povo Que sempre duvidou Vai ter que aceitar Que sempre foi amor Eu fiquei feliz Se a gente noivou E agora, enfim A gente se casou E pra esse povo Que sempre duvidou Vai ter que aceitar Que sempre foi amor Que sempre foi amor Que sempre foi amor Muito obrigado meu parceiro Cia Rodrigues Sou seu fã Prazer todo meu Meu parceiro Rafa Tamo junto Mais um hit do Rafa Pra todo o Brasil Bebê Brasil Bebê Brasil Eu confesso Que você era Pra ser somente Mais uma garota Que eu fiquei E mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito O teu cheiro O teu beijo Mudou Toda minha concepção Tudo que eu esperava Mudou 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 Você é linda Princesinha Mas às vezes Marrentinha É a menina Que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí Como é que vai ficar? Vai me aceitar Com esse meu jeito Cheio de defeito Marrento Imperfeito Ou vai desistir Ou vai desistir De me amar De me amar De me amar Deixa que com o tempo A gente se resolve Vem viver comigo Sentimento Love Vem viver uma história De amor De amor De amor Deixa que com o tempo A gente se resolve Vem viver comigo Sentimento Love Vem viver uma história De amor De amor De amor Pra cantar comigo Cara que é pressão mundial Chega mais meu parceiro Milcinho Toque 10 Toque 10 Tamo junto Rafa Sucesso meu irmão Obrigado pelo convite Confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada Exatamente nada Mas o teu jeito O teu cheiro O teu beijo Mudou Toda minha concepção O que eu esperava Mudou Mudou Linda princesinha Mas as vezes Marrentinha Era a menina Que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí Como é que vai ficar? Vai me aceitar Desse meu jeito Cheio de defeito Marrento Imperfeito Ou vai desistir De me amar De me amar De me amar Deixa que com o tempo Tudo se resolve Vem viver comigo Sentimento Love Vem viver uma história De amor De amor Deixa que com o tempo Tudo se resolve Vem viver comigo Sentimento Love Vem viver uma história De amor De amor De amor Valeu Rafa Pressão Bom dia Mais um abraço